Os Axiômios de Zurique é um dos livros mais indicados para aqueles que estão entrando no mundo da renda variável ou da especulação. O autor Max Gunther não ficou famoso por ser um mega investidor ou trader de sucesso. Na verdade, ele era escritor e jornalista. Ele descreve no livro as lições aprendidas com seu pai, que era membro de um clube de banqueiros suíços que foram para Nova York. Seu pai era gerente de uma filial americana da Swiss Bank Corporation, que foi fundida a UBS em 1998. E se você já opera na bolsa, deve conhecer a UBS e o que ela faz no mercado. Atualmente, a UBS é um dos maiores gestores de fortuna do mundo. O livro trata de 12 axiomas principais que se desdobram em 16 axiomas menores ou secundários e explicam os primeiros. O axioma pode ser entendido como uma premissa considerada verdadeira. Como a própria capa do livro diz, você pode entender como conselhos. Vamos ver todos eles nesse vídeo. Mas antes de detalharmos cada um deles, vale a pena algumas ressalvas. O livro gera muita polêmica entre investidores e especuladores. Conforme o próprio autor coloca, se você é contra o jogo por motivos filosóficos, encontrará pouca coisa útil nesse livro, a não ser que mude sua maneira de pensar. Acredito que vale a pena ler o livro periodicamente. Com o tempo, alguns axiomas que não faziam sentido se tornam relevantes. Você pode adquirir o livro no link da descrição e ajudar a manter os nossos estudos. Já aproveita, deixa o like e se inscreve no canal. Vamos aos axiomas. Primeiro axioma. Risco. Preocupação não é doença, mas sinal de saúde. Se você não está preocupado, não está arriscando bastante. Embora vivamos em um mundo onde estamos a todo tempo convivendo com estresse e preocupações diárias, o autor nos apresenta por meio de diferentes exemplos que a preocupação é resultado de decisões que tomamos. Quem tem atitude de tomar decisões, definir metas para o futuro, já está arriscando. Conforme o livro, ninguém fica rico por meio de salário ou investido em títulos do governo, renda fixa. É necessário tomar risco. Os axiomas menores que explicam esse primeiro são meio polêmicos. Só aposte o que valer a pena. Resista a tentação das diversificações. Vale aqui uma reflexão não só sobre esse axioma, mas sobre o livro como um todo. Por muitas vezes ele pode não fazer sentido e encontra tudo o que você ouviu. Mas a ideia aqui é estudar o que o livro diz e tentar entender os conselhos. Segundo axioma. Ganância. Realize o lucro sempre cedo demais. Por meio de alguns estudos de caso, o autor nos mostra que os investidores sempre querem mais e mais. Almejam mais do que queriam no começo quando decidiram investir ou mais do que seria justo esperar. Por isso é importante definir alvo e cumpri-los à risca, para não ser surpreendido pelo mercado ou eventos futuros que levem embora todo o seu lucro. A ganância é uma característica do ser humano. Por isso o axioma menor alerta. Entre no negócio sabendo quanto quer ganhar. Quando chegar lá, caia fora. Terceiro axioma. Esperança. Quando o barco começar a afundar, não reze. Abandone-o. Este axioma fala de como escapar quando as coisas vão mal. Segundo o autor, metade das suas esperanças está condenada a não se realizar. Todo investidor tem três obstáculos psicológicos que enfrenta na hora de abandonar o investimento. Medo de se arrepender e as ações continuarem subindo. Necessidade de abrir mão de parte do investimento. Deixar o dinheiro na mesa por um erro. E dificuldade de admitir que fez uma escolha errada. Quarto axioma. Previsões. O comportamento do ser humano não é previsível. Desconfie de quem afirmar que conhece uma nesga do futuro. Os investidores suíços não acreditam em previsões. Porque as empresas, os negócios, o mercado, todos são feitos por pessoas. E as pessoas não são previsíveis. As pessoas são imprevisíveis. Um livro que vai a fundo nessa temática de previsões é o do Nassim Taleb, que deu origem à expressão Skin in the Game. Ele vai ser estudado aqui no canal. Então inscreva-se aí e fique ligado. Quinto axioma. Padrões. Até começar a aparecer ordem, o caos não é perigoso. E esse merece um destaque. Segundo o livro, é o axioma mais importante. O axioma imperial. Pode conferir linha 7 da página 90. Conforme o livro, no momento que você começa a acreditar, ter enxergado um padrão de ordem nos assuntos que envolvem seres humanos, está correndo risco. A verdade é que o mundo do dinheiro é desordenado. Sem nenhum padrão de comportamento. Um absoluto caos. E os axiomas menores são ainda mais polêmicos. Cuidado com a armadilha do historiador. Cuidado com a ilusão do grafista. Cuidado com a ilusão de correlação e a ilusão de causalidade. Cuidado com a falácia do jogador. Com certeza esse axioma vale um vídeo só para ele e em breve estará no canal. Sexto axioma. Mobilidade. Evite lançar raízes. Elas tolhem os seus movimentos. Fazer investimentos de longo prazo que só podem ser resgatados em 3, 4, 5 anos. Ou investir em imóveis ou outro tipo de aplicação sem liquidez, nas quais você só pode acessar o seu dinheiro após um período específico, pode te privar de aproveitar as boas oportunidades do mercado. Quando o mercado apresentar uma liquidação nos preços, talvez aquela oportunidade única de conseguir comprar ótimas empresas por um preço muito bom, você não vai poder fazer seus movimentos, pois está de mãos amarradas em virtude dos investimentos sem liquidez. Um dos axiomas menores aqui é, jamais hesite em sair de um negócio se algo mais atraente aparecer à sua frente. O sétimo axioma é o da intuição. Só se pode confiar num palpite que possa ser explicado. Confiar num palpite que fez muito sentido no primeiro momento, talvez não seja a melhor escolha. Valide o seu palpite, apresente seus argumentos para alguém que discorde ferrenhamente. Talvez esse debate, pesando os prós e contras, pode abrir a sua cabeça. Há um axioma menor aqui. Jamais confunda palpite com esperança. Oitavo axioma. Religião e ocultismo. É improvável que entre os desígnios de Deus para o universo, se inclua o de fazer você ficar rico. Deus com certeza é capaz de fazer muito por você. Mas uma coisa que não o preocupa, é o seu saldo bancário. Saiba separar as coisas. O mesmo vale para as superstições. Como diz um dos axiomas menores aqui, não é necessário tirar toda a superstição do jogo. Você pode curtir, mas saiba o que ela representa. O outro axioma menor é, se a astrologia funcionasse, todos os astrólogos seriam ricos. Nono axioma. Otimismo e pessimismo. Otimismo significa esperar o melhor. Mas confiança significa saber o que fazer com o pior. Jamais faça uma jogada por otimismo apenas. Pergunte-se sempre, antes de qualquer investimento. Se tudo der errado, o que eu faço? Tendo isso em mãos, você tem algo muito mais que mero otimismo. Você tem confiança. Décimo axioma. Consenso. Fuja da opinião da maioria. Provavelmente está errada. O senso comum vai numa direção totalmente contrária dos investidores experientes. Quando os preços estão baratos, mas o pânico está no ar, a maioria das pessoas foge. Já quando estão muito altos e a euforia toma conta, todo mundo quer investir. O axioma menor aqui diz, jamais embarque nas especulações da moda. Com frequência, a melhor hora de se comprar alguma coisa é quando ninguém a quer. Décimo primeiro axioma. Aqui o autor é curto e grosso. Se não deu certo da primeira vez, esqueça. Não saia caçando investimentos por teimosia. Rejeite qualquer sensação de que determinado investimento lhe deve alguma coisa e o que a ação tem que subir. O axioma menor aqui nos avisa. Jamais tente salvar um investimento fazendo preço médio. O famoso preço médio conhecido pelos trailers. Décimo segundo axioma. De acordo com o autor, planejamentos a longo prazo geram a perigosa crença de que o futuro está sob controle. É importante jamais levar muito a sério seus planos a longo prazo, nem os de quem quer que seja. O axioma menor diz, fuja de investimentos a longo prazo. Vai dizer que não é diferente de tudo que você escuta dos coaches e gurus financeiros por aí. Como eu disse no começo do vídeo, alguns axiomas eu não concordo ou estou tentando entender. Uma opção para aplicar esses conselhos é separar parte de seu capital para especulação. Aquela parte que não vai lhe fazer falta e é assim tentar entender o jogo na prática, como diz o autor. Deixe nos comentários se você concorda ou não com os axiomas. E se teria algum que você gostaria de conhecer melhor para ser tema de outro vídeo. Esse foi o resumão dos axiomas de Zurique. Não deixe de ler o livro todo e fazer as suas reflexões. Aquele abraço. Aquele abraço.